A palma forrageira faz parte da base alimentar dos rebanhos no semiárido. Características como produção de biomassa e resistência a seca fazem dessa planta um alimento valioso para os rebanhos do sertão. O plantio de palma na propriedade de São Luís, na zona rural de Quixaba, está dando bons resultados. São com as raquetes que o agricultor alimenta os porcos e os caprinos. Ele tem plantação de variedades diferentes. Os trabalhos com a palma forrageira aqui na comunidade de Umburana, na zona rural de Quixaba, começaram com a unidade demonstrativa implantada pelo Instituto Agronômico de Pernambuco. A partir daí, os produtores rurais deram continuidade ao trabalho com a palma. A placa de inauguração da UDER ainda está na propriedade. O objetivo era a conservação de forragem para a caprinocultura. Mas, São Luís Jacinto fez mais do que isso. Após quase 10 anos, ele multiplicou a plantação de palma forrageira. Antes, em 2012, foi uma crise que nós passemos aqui. Foi sofrida. Foi sofrida. A gente lutou muito e perdeu por a metade do mais do rebanho. Falta de alimento, principalmente palma, que é a única coisa que nós temos segurança aqui para o nosso rebanho é a palma. Se não for a palma, a gente nem tenta criar porque não tem resistência na época da seca. A palma espera. A palma espera o tempo da seca. E outra plantação não espera. Não tem a proteína que a gente precisa. E a palma é uma das fontes mais importantes que nós temos aqui no nosso Nordeste, é a palma. Outra não se acha, não. A forragem é muito boa. Mas não é como a palma, não. Porque a palma tem a vitamina, a forragem não tem. A palma, hipacertanha, possui crescimento vertical, boa produtividade, é rica em carboidratos, tem pouca resistência à seca quando comparada à palma gigante. Contudo, é resistente à coxonilha do carmim. Já a orelha de elefante, também resistente à coxonilha, apresenta crescimento horizontal, com raquetes largas, necessita de espaço entre as fileiras para que se desenvolvam bem. O sucesso do Luiz com a palma só veio após o conhecimento da extensão rural chegar até ele. O IPA, com a implantação da unidade demonstrativa no município, contribuiu e muito com os produtores rurais. Então, com essa unidade demonstrativa, a gente implantado aqui na propriedade de São Luiz, hoje, Quixaba, existe bastante palma, bastante palma de uma qualidade excelente. Então, assim, 80% da palma existente hoje no município de Quixaba é proveniente de um trabalho do IPA. Tanto a partir dessa unidade demonstrativa, como também de palma, que o governo do estado, a Secretaria de Agricultura Estadual e o IPA disponibilizaram para produtores, sobretudo produtores de base familiar, aqui no município de Quixaba. Agora, Luiz quer também investir em outra cultura. Genésio, essa é o Genesir, que mostramos no programa passado, que é referência no município de Quixaba como plantador de amendoim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto